Um brinde! Indie aos Dragão, os bichos mais fantásticos que nunca existiram. Existiu sim, cara, é que você não viveu o tempo suficiente. Eles vão existir ainda. Existia o dinossauro. Pois é, que foda. Hoje estamos aqui com Natalia e Brian, do filme Daora. Pra falar de série, de Game of Thrones. Sim. E da vida. Porque vai voltar, vai lançar a sexta temporada agora. Como que volta? Dia 24. Já, já, agora. Cara, só nunca vi, é bacana. É muito legal, você devia assistir. O Game of Thrones é aquela que você, você, você devia assistir. O cara fala, não quero ver. Aí quando o cara vê, ele fala assim, pô, é legal, hein. Devia ter visto. E ela pega muito rápido. É tipo, um, dois episódios e já foi. E pô, tem muito valor de produção, sabe? Valor de produção, Brian. Você vê dinheiro na tela. Você vê dinheiro na tela, exatamente. Pode crer, entendi. Mais dinheiro, dinheiro na tela mesmo, é o ovo de dragão, Game of Thrones, de? Ovo de Drogon. De Drogon. Essas coisas aí, vai ser hoje. Quem é Drogon? É um dos dragões da Calice. Da Daenerys, que é a mãe dos dragões. Cara, Daenerys é tipo a Luiza Erundina do rolê, sacou? Ela chega lá pra colocar ordem nas coisas, mas meio que não tá certo pra ela e ela fala. Ela tá rolando. Cara, eu me sinto... Mas ela tem dragões. Ela tem dragões. Ela é mais forte do que todo mundo. Eu me sinto tipo na época da escola, quando eu via Cavaleiros do Zodíaco, brigado pra ter assunto com a galera. Eu não assisti, eu só fingi que eu sabia fazer alguma coisa. O que que é isso aqui que a gente vai fazer hoje? É uma entrada. É uma entrada pra sua festa de Game of Thrones. Ok. Estilizado. Porque ele é style, ele fica com uma venha. Porque assim, vamos supor se o cara é um cosplayer, sacou? E ele fala, vou ter que ir um pouco além. E os homens tão vindo, sabe? E a mina tá vindo de Calife e ele vai ter que te representar. Ela chega de dragão aí, sabe? Às vezes você quer impressionar uma mulher que faz o cosplay de Calife e você vai fazer o cosplay de dragão. E aí você vai fazer um ovo do Dragon que vai precisar de ovo de galinha. Gengibre, canela. Isso aqui você pode raspar da sua porta, debaixo da sua cama. Anis é esse negócio aqui que parece uma estrelinha do Ninja Ginding. Que é o ingrediente principal do absinto. E que eu não curto muito. Dá aquele cheiro de desmaiar, manja. Isso aqui ó, é uma memória sentimental minha e do Cameragoy, hein? Isso aqui é o cheirinho de China. Estão me falando que esse prato é chinês. Sim, esse prato é chinês. Esses três é pro sal vulcânico de Dragonstone. Vamos precisar de pimenta calabresa, páprica doce, sal grosso. Pro ovinho vamos com shoyu. Chá preto. Chá preto de uma marca que não nos pagou. A gente mostrou a folha de louro. Ah, folha de louro. É, isso aqui não era mato não, hein? Como que a gente começa? Vamos começar cozinhando os ovos. Cozinhar ovo, duvido que vocês saibam. Tem que colocar água. Ó, vamos pro segunda questão do quiz. Ovo branco, ovo marrom ou bom. Qual a diferença? Nenhuma, eu acho. Estético só, né? E uma é mais caipira, uma é mais rural e uma é mais da cidade, de repente? Confere. Deixa aí nos comentários. Ó, uma coisa legal aqui, você sabe como ver se um ovo tá podre ou não, bravo? Não é chacoalhando. Ah, você tem que... Não sei. Não sei qual que é. Você tem que ligar pra sua mãe. Tá ouvindo. Ele se ele subir. Se ele subir... Isso! Ah, é sério? Eu não sabia que você acertou. Você ganhou o direito de continuar a receita, vai na férias. Bom, vamos esperar ferver e aí quando ferver... Eu não quero falar nada, mas esse ovo tá com um cheiro... Você acha que ele vai subir? Eu acho que é cheiro de cu de galinha mesmo, cara. É, eu acho que é, cara. Cara, ovo demora pra ferver. E eu sei quando ferveu, então fica tranquilo, eu aviso vocês. Ainda não. Entendi. Cara, séries. Friends. Eu passei esse final de semana vendo Friends. E eu vi, eu falei, mas que bosta! Sério? Como que a gente gostava daquela merda? Ah! Eu assisti todo dia. Tem dez temporadas, ela começa na primeira, quando acaba dez, ela volta pra primeira. É tipo, só garantadinha. Cara, você só consegue se ter empatia com aquilo quando você é adolescente. Ah, mas é um negócio tipo... Cara, o Ross leva dez temporadas tentando ficar com a Rachel e no final a Rachel desencana de um emprego em Paris pra ficar com ele. É, porque ele é um bosta por causa do How I Met Your Mother. Olha o que aconteceu agora! Tá, galera! Quatro minutos! Eu acho que ele é bem parecido, é bem semelhante. São os grupos de amigos que vão lá, só que o How I Met Your Mother é uma versão mais moderna e mais adulta. Tem situações mais adultas. A galera transa, sacou? Sim. Não fica dois meses tentando. E são situações pra qual a gente já tá mais acostumado, quando você fica adulto. Depois que você passa por essa experiência do How I Met Your Mother e volta pro Friends, você fica assim, ah, isso é meio criança. Porque tem uma hora... Você gosta de How I Met? Eu gosto dos dois, eu acho legal. Você já viu a série nova do Louis C.K., que saiu? É, eu adoro. Eu achei um saco. É, porque é outra vibe mesmo. Sabe o que é? Cara, eu achei muito bom. Eu achei uma punheta porque o Louis C.K., ele tá virando uma caricatura dele mesmo. Sim. Abre alguma série... Aí agora ele virou que parece uma peça de teatro. É, é, tipo esse. Você tem que entender aquilo porque o cara é Louis C.K. Ah, sim. Como se qualquer outra pessoa falar, ah, vai tomando um ovo. Exato. Agora foi esse ovo, hein. E tá pronto. E tá quente pra caralho. Agora a gente tira a espécie de esfriar. Passar uma aguinha gelada pra ele... Fazer o famoso choc termo. Aí eu pego assim, não. Vou deixar ele aqui pra esfriar. Tá. Aí vamos fazendo o sal, né? Drago, você sabe fazer? Sei. Ó, só o grosso. Vai com o Nilfalo quando chega. Pode por mais. Chega. Páprica doce. Tá bom. Uma colher de chá. Pimenta, é... Pimenta calabresa é um bagulho que você acha que ela não vai... Não vai picar a tua boca, mano. Vou pôr um pouco mais e fode muito. Você acha que é forte? Cara, é porque tipo, a primeira vez que eu comi isso eu falei, ah, deve ser uma maravilha isso. Então eu forrei a minha pizza disso. Ah, entendi. Cara, eu acho que eu vou pôr um pouco mais de vulcano nesse sal aqui. Eu acho, acho que tá valendo um pouquinho mais. É, pra ficar mais vermelhinho, né? Mas ó, eu gostei a pegada da pimenta aí, achei bacana, cara. Eu vou pôr mais pimenta pro tabião, pra ele curtir. Cara, isso tem muito cheiro de China, velho. E aí, vamos lá ver se o ovo friou, né? Isso tá frio. Aí a diferença é de uma colher de sopa. Então eu faço uma, você faz outra, Paula. Isso. Então vocês pegam o ovo e vai batendo nele com a parte de trás da colher e quebrando pra fazer as ranhurinhas. Pra fazer a direção de arte, tá ligado? Pode mandar. Você quer que ele esteja todo cheio de ranhurinhas. Vamos fazer... Agora quebra ele mais nas laterais do que em cima e embaixo, porque ele tem uma parte miú. Ah, eu gostei. Ok. Aê, isso. Deixa ele inteirinho, quebradinho. Ó, enquanto o PC vai lá, eu vou de cá, hein? E pronto, acho que tá bom. Acho que esse aqui, o meu, ele é mais fácil de ver, é mais fácil de enxergar. Onde você quer chegar, ele tá todo... Ele tá todo quebrado. É, a quebra dele tem que furar aquela película, sabe? Que tem no ovo. Porque daí, se não, se a película proteger, não faz. Mas como é que eu sei? É, eu nunca testei. É a vibe, é só. É um feeling, cara. E agora, e agora? Agora a gente vai colocar os temperos na água. Vamos tirar essa água. Vamos trocar. A gente vai voltar, fogão? Vamos. Vamos preparar os temperos que a gente vai colocar o ovo. E vai deixar ele... Banhando nisso. Ou voando. E a gente tá começando com o quê? Comirando. Shoyu. Três colheres de sopa. Bom, já foi uma ali. Outra aqui. Ó. Coincidentemente tinha três. Olha aqui. Uhu. Vai dar três estrelas de anis. Três estrelas de anis. Ah, a gente tem que cortar o gengibre em três fatias. Vai colocando um chá preto. Vou colocando os paus de canela e os paus de canela. Pode ser, paus de canela. É um só, né? Não, põe três desses, porque é um do tubinho grande, sabe? Tá. Agora vamos pro chá preto. Três fatias de canela. E ó, daí você vai falar assim, pô, mas você não tirou a casca? Não. Cara, é chinês, é rústico. É, chinês você pode jogar uma vítula de cigarro aí dentro. É o melhor pastel, cara. É aquele que a mulher tá fumando um cigarro e mexendo no cachorro ao mesmo tempo. É isso que eu sempre digo. Ó, folhas de louro. Três folhinhas de louro. Uns ovos. Cuidado. Vamos queimar. Agora começou a ferver, a gente abaixa o fogo e tampa. Ah, falta uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Ó, uma colher de chá de sal tá aqui. E uma colher de chá de açúcar. Agora abaixa o fogo, tampa. E agora deixa quanto tempo? E agora deixa uma hora. Uma hora? Já chega aqui, hang out. Tá bom, então, ó. Surpresa. Surpresa. Mágica, desde só vou passar uma hora agora. Uma hora se passou, ó. Ixi, tá quente, hein. Esse caldão grosso. Cheirinho gostoso, hein. Cheirinho gostoso. E agora tá pronto. Na real, não. Agora tem que esperar dois dias. O quê? No mínimo. Você jura que tem que botar dois dias na geladeira? Um dia. 24 horas. Ó, de duas horas a um dia. Depende de quão você quer que ele fique. Demora um vestido você tá. Demora mais tempo do que fazer o ovo original, sacou? Sim. Cara, e uma pergunta. Não estraga o ovo de... Boa pergunta. Mas ó, vamos tirar aqui só pra galera sentir la pressione. Só que agora a gente vai fazer a marcha da edição e... Dois dias, cara. É, eu fiquei esperando aqui parado em pé, mano. Tá foda, tô cansado. Mas ó, esse tá pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos tirar a casca. Ele já tem um aspecto muito legal, muito medieval. É, ele já tá com uma cara de ovo. De ovo de dragão. Se você quiser servir assim pros seus convidados, fica bom. É, porque ele tem que abrir. É, olha que legal, pode abrir? Pode abrir. Pode abrir. E aí a casca, ela até sai meio que inteira assim. Ela sai meio que naturalmente. É. O louco é que duplicou, né? É claro. Os dois dias, né? Isso chama poupar, meu amigo. Se você economiza os seus ovos... E você acredita de verdade? Sim. Pô, achei legal. Tá style, né? A casca fica da hora, né? E aí você enfeita com a casca. Ficou bom mesmo, olha só. Ficou bom mesmo. Eu sou especialista em fazer ovos de dragão. Tá pronto? O ovo do dragão Drogba. A gente vai usar também isso. Acho que a gente pode cortar no meio. Ou vocês querem mandar um ovão assim pra se sentir... Eu acho que assim, tem... É assim que faz... Ai, ai, ai. Ai, ai. Bom apetite. Hum. Ficou bom. É exótico? Com gostinho de... Com gostinho de canela, não tem? Com gostinho de China mesmo. Erguido. Salgado. Ovo frio, erguido, salgado. Maravilhoso! Cara, é... Que funciona mais com o visual, é legal. Decoração. É. Tem uns dois que não dá pra comer também. Se você for fazer um cosplay de Drogba pra... Agradar a sua menina, que é uma... Vai fazer cosplay de Calícia. Maravilhoso! Recomendo se você for um cosplayer. Mas vale pela curiosidade. Se você gosta de ovo, gosta de sal... Você vai curtir muito! Não, e o sal é opcional, né? Você não precisa botar muito sal. É. Mas é que legal. Se inscrevam no filme da hora. O canal da Nath e do Brian. É legal de fazer. É legal de fazer. Se inscrevam nesse canal aqui. Pelo amor de Deus, precisa chegar um milhão de inscritos, cara. Vai chegar agora! Não pegou ainda? Não. Então se inscreve aí, eu sou bom. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e rendiu nos comentários, viu? E curta esse canal aqui do lado. Se não a gente bloqueia você. Show de bola. Beijos!